Boa noite ouvintes da Rádio Mundial, mais uma sexta-feira aqui com vocês, uma sexta-feira maravilhosa. Nosso programa Medicina Tridimensional Corpo, Mente e Espírito. Todas as sextas-feiras nesse horário eu e o doutor Pablo abordamos assuntos relacionados à saúde, sempre com foco totalmente diferente da medicina convencional. Nós praticamos a medicina integrativa e com isso nós podemos trazer aqui outras possibilidades de tratamento, passar informações para vocês que podem mudar totalmente a qualidade de vida e principalmente as pessoas que sofrem de alguma doença sabem o quanto é importante às vezes ter uma informação, uma visão diferente daquilo que vem experimentando e que isso pode transformar a vida de várias pessoas. Hoje o nosso assunto vai ser aquele mineral que a gente está sempre falando toda sexta-feira aqui com vocês. O mineral mágico que é o magnésio. Por quê? Porque ele é um mineral muito importante para o funcionamento do nosso corpo. Ele é responsável por mais de 300 reações bioquímicas dentro da gente. Então você imagina o quanto ele é importante e já foi falado aqui por nós que o nosso solo brasileiro, por não conter vulcões, ele é pobre em magnésio. Como que uma pessoa pode colocar o magnésio dentro de si? Através da alimentação e através da suplementação com orientação médica. Se eu falei através da alimentação e você pensar que o nosso solo está pobre em magnésio automaticamente você vai perceber que vai haver uma necessidade aí de suplementar. E graças a Deus o magnésio não é um mineral caro. Ele pode ser encontrado tanto na forma de cloreto de magnésio nas farmácias que é um envelopinho de 33 gramas, bem barato, mas também ele pode ser usado e encontrado na forma de cápsula que é o magnésio de malato, que aí já é necessário orientação médica porque o médico vai ver direitinho qual a miligrama que ele vai colocar. Então hoje aqui nós vamos falar o que acontece com você quando você tem falta de magnésio no seu corpo. Por quê? Porque o magnésio, gente, como eu falei, ele é responsável por mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. Então para você ter uma ideia, ele fortalece os músculos cardíacos, ele cria colágeno dentro do seu corpo que melhora a sua pele, ele trata a inflamação de próstata, ele alivia dores em geral, ele equilibra o pH do nosso corpo e ele ajuda a controlar o açúcar que você ingere, assim como ele trata bronquite e asma. Isso são algumas das coisas que o magnésio faz por nós. Só que hoje o foco do nosso programa é mostrar para você a falta dele, o que ocasiona dentro do seu corpo e quem sabe você ouvindo o programa vai dizer, nossa, então será que eu tenho esse sintoma porque eu estou sofrendo de falta de magnésio? Correto, Pablo? Correto. Ele é um mineral não muito agradável para algumas pessoas da área médica, porque ele é comum, simples, mas resolve várias coisas. E as pessoas em geral, eu vejo muito isso no consultório, mas meio na parte tradicional, ele é meio como chacota. Tipo, não faz nada isso aqui. É, magnésio é uma coisinha, mas aí eu até queria dar uns exemplos, quando eu trabalhava no hospital, fiquei 20 anos trabalhando na terapia intensiva, trabalhava também nas enfermarias, primeiro que o mineral que você doça no sangue, geralmente ele está dentro dos valores normais, mas ele não é do sangue, ele é do dentro da célula. Então fica difícil você avaliar, se não for pelos sintomas que você vai falar, se você está com carência ou não. Porque o sangue geralmente ele se autorregula, mas dentro a carência intracelular, não dá para ver um exame de sangue, assim como o potássio, mesma coisa. Então, na medicina comum, só para terminar, na medicina comum, quando eu trabalhava no hospital, gente, era muito comum você ter uma mulher que vinha, por exemplo, com eclânsia, está grávida nos últimos meses de sua gravidez, vem com pressão alta e você trata com magnésio. Você dá doses altas de magnésio, a pressão dela cai, as convulsões que ela tem são tratadas com magnésio, estamos dentro do próprio hospital. Eu tive uma oportunidade de aquelas tadinhas de vovozinhas que tem 70, 80, pessoas muito mais idosas que ficam na UTI e estão com dor no peito e você não pode fazer nenhum procedimento, não pode se entupir aquela artéria. E eu via ela sofrendo demais, falei, vamos fazer doses altas de magnésio. E a vovô ficava ótima com isso. Pessoas com dor no peito, parte do tratamento, quando eu ficava de plantonista, eu até vejo esse chefe daquele setor, se vazia com magnésio e a pessoa melhorava fantasticamente. Agora, o que a gente via é que saía do hospital e aquela reposição, aquela suplementação diária de magnésio não é consenso dar de suplemento, não tem consenso médico para suplementar isto. Bom, então vamos começar aqui pelo primeiro item. Se você se sente ansioso, depressivo, isso pode ser resultado de uma carência de magnésio. Por quê? Porque o magnésio atua no sistema nervoso, certo, Paulo? Atua no sistema nervoso. E dá até distúrbio de comportamento também. Sim, a depressão. A pessoa que repõe o magnésio fala como que ele atua dentro do sistema nervoso. Ele mexe em várias partes bioquímicas do organismo, mas só experimentar uma pessoa ansiosa já melhora o nível de ansiedade devido a isso. E provavelmente seja, provavelmente, por melhora do fluxo sanguíneo. As artérias que ficam duras, elas vão ficando melhor. E vão ficando mais elásticas. Então, pelo colágeno também que você vinha falando. Então, você tem uma melhor irrigação sanguínea, um melhor funcionamento do cérebro. E controla também. Lembra que a gente é elétrico. Você pensa e a mão se mexe. E o magnésio é um ião. Esse ião tem uma carga elétrica. Então, se você tem muito de uma carga, você terá problema. Se tem muito de outra carga, terá problema. Se você equilibra as cargas, você acaba tendo uma condução elétrica melhor. Então, é um ião que faz falta e é bom equilibrar ele. Bom, o segundo sintoma aqui, que até você falou um pouco, o magnésio possui uma ação, como o doutor disse, vasodilatadora. Então, ajuda o sangue a fluir naturalmente pelas artérias. Então, consequentemente, aquela pessoa que sofre de pressão alta vai melhorar a sua pressão arterial. Muito. Isso é feito consultório dia a dia. Suplementação de magnésio, a vitamina D3 e outras coisas. Gente, é muito rápido o controle da sua pressão arterial sem medicamentos. E o melhor é que é barato, né, Pablo? Dá acesso a todas as pessoas. Uma terceira coisa que pode estar acontecendo com você também e que você não sabe, é a insônia, também é por falta do magnésio. Por quê? Porque imagina um corpo... Eu falei até isso no programa da semana passada. Você não dorme porque tem dores ou você tem dores porque não dorme? É um círculo vicioso. Então, a pessoa que consome uma quantidade adequada de magnésio, no caso do cloreto de magnésio, vamos colocar dois cálices pequenininhos antes de dormir, vai conseguir relaxar o corpo e vai conseguir ter uma noite muito mais reparadora. Até porque estimula a produção de melatonina. Ajuda a estar dentro das reações bioquímicas, essas 300 que você falou. Que é um hormônio que te leva ao sono. Ao sono. Ao dormir. Então, se ele é um mineral que faz parte da indústria da melatonina dentro do corpo, se você repõe, provavelmente ele faça voltar a funcionar essa melatonina. Além de relaxar o corpo e tirar as dores que favorecem a indução do sono. E, gente, essa reposição tem que ser diária, tá? Esses dois cálices que eu falo toda noite antes de dormir, para quem tem problema de insônia ou aqueles que querem tomar dois cálices durante o dia, sem problema nenhum. Se ultrapassar um pouquinho a dose, vai soltar o intestino, aí você diminui um pouquinho. Mas não tem porque ter medo de consumir esse mineral. Bom, o próximo item aqui é a fadiga. Porque o magnésio, ele ajuda a transformar o açúcar em energia e também processar outras vitaminas. Então, a deficiência de magnésio causa fadiga crônica. Causa fadiga crônica e, porque, na verdade, quando ele está na parte intestinal, na parte celular, ele ajuda que entre sódio, cálcio, fósforo, que isso vai ingressar e faz parte da produção de ATP. ATP é energia da célula. Então, se falta, ele é um facilitador de muitos nutrientes para você ter a célula a produzir energia. Então, sem ele, você não vai ter muita energia. E na glândula suprarenal, quando tem a fadiga, o cansancio crônico, quando você está muito estressado, você está consumindo muito isso, você precisa repor bastante magnésio, tá? Em doses bem mais altas, já se chama de suplementação, para você voltar a ter seu nível de energia novamente. Bom, gente, para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo Medicina Tridimensional, Corpo, Mente e Espírito, uma abordagem diferente da Medicina Convencional, onde todas as sextas-feiras nós informamos a vocês possibilidades diferenciadas de melhorar a sua qualidade de vida. Se vocês quiserem curtir a nossa página no Facebook, Instituto DR Pablo Lomparte, com dois L's de lobo, Lá você vai ter acesso a vários vídeos, informações, a nossa página está o maior sucesso, e nós gostaríamos muito que vocês nos acompanhassem. Os nossos telefones aqui em São Paulo, para quem tiver interesse em se consultar com o Dr. Pablo, é 1155942726, e nosso WhatsApp é 11995436120. Uma outra situação que acontece quando a pessoa está com deficiência de magnésio, Pablo, são as dores musculares e câimbras, né? Eu mesmo, gente, quando eu estava com deficiência de magnésio, eu conseguia estar deitada no sofá, eu movimentava os dedos dos meus pés, e eu mesmo fazia a câimbra. Eu provocava a câimbra em mim, de tão deficiente que eu estava disso. E hoje eu sou uma pessoa que pratico atividade física e sinto que o magnésio repõe mesmo aquilo que eu precisava, porque eu consigo levantar no outro dia de manhã, fazer de novo a minha atividade física, meu corpo não está em estado de sofrimento, e isso é uma coisa maravilhosa. E além das dores musculares e náuseas, câimbras, tem náuseas, vômitos, não é isso? É, nas dores musculares. Por que quando eu tomo magnésio eu fico mais elástico? A gente sempre fala, o osso fica mais elástico e os ligamentos ficam, porque aumenta a produção de colágeno. Na pele você fica bonita, se enruga, quem ingerir magnésio é um bom embeleçador da mulher. Você acaba ficando... Oba! Se enruga. Mas dentro dos tendões, das vainas, como você libera mais colágeno, ou melhora a produção desse colágeno, você fica muito mais elástico e daí que você diminui as dores. Nas articulações também. No aparelho digestivo, você estava perguntando agora, quando falta a todos esses problemas aí, em geral hoje é conhecido o magnésio como laxante. É isso que eu ia falar. Além de tudo, para quem tem problema para ir ao banheiro, fazer o número dois, ainda vai perceber que o seu intestino vai funcionar muito melhor. Agora, para consumir diariamente como laxante, não é muito bom. Você sempre dá uma dose a menos. É, normalmente são dois cálices, mas se ultrapassar, você percebe e diminui um pouco essa dose. No mercado, você vai encontrar muitos magnésios. O cloreto de magnésio é o mais simples do que nós estamos falando aqui. É o mais simples de você manipular e é difícil de você errar na dose disso. E ele não tem um efeito tão poderoso, mas é muito bom o magnésio. Agora, tem outras cápsulas. Tem cápsulas do próprio cloreto, para quem não gosta do sabor e demais, que é um pouco amargo às vezes. E existem outros tipos, orostato, citrato e vários subtipos. Isso é melhor deixar nas mãos do que já quem conhece um pouquinho mais. O magnésio de malato, né? Exatamente. Que é o que eu consumo. Gente, você sabia que quando você... Quer dizer, quando você... Não, você pode estar sofrendo de arritmia cardíaca por falta de magnésio? Por quê? Porque o magnésio transporta o cálcio e o potássio para a célula. E se isso não acontecer adequadamente, você vai ter o seu ritmo cardíaco alterado. E isso pode ser por deficiência. Então, aquilo que, por exemplo, nos hospitais, você tem uma arritmia grave, está infartando, tem um coração dispara demais. E aí o médico, a última chance que ele tem depois que ele tem um monte de remédio, ele dá o magnésio. Eu, como eu sei, sempre fui meio do outro lado. Por que não dá magnésio no começo do processo? Porque resolve, não dá o mesmo jeito. Também acontece que esse homem vai embora para casa e não leva o magnésio na receita. Não se trata de estar contra e a favor. Se trata de mostrar que existe outro lado, além do oficial, que também tem estudos científicos e se faz. Até a própria medicina oficial utiliza esse magnésio. E, mais uma vez, o magnésio, ajudando a entrar cálcio e potássio, estabilizando a parte elétrica do coração, que evita que você morra. Que evita que você tenha uma arritmia grave. Sim, porque pode ter um infarto. Você pode ter um infarto por falta de carência de magnésio. O próprio magnésio, ele vai retirar aquele cálcio excessivo de nossa dieta dentro das artérias. Ele vai retirando esse cálcio tóxico que a gente fala. Tem o cálcio que é bom, mas consumir excesso de cálcio, o que mais hoje temos em dia, se as pessoas estão consumindo demais por osteoporose, está entupindo suas artérias de cálcio. E os rins também. Nos rins cheios de pedras. Mas o magnésio, ele começa o quê? Ele retira esse excesso. Ele coloca essa parte em equilíbrio no nosso corpo. Então, é um muito bom suplemento. Porque ajuda muito também na parte circulatória, né? Ele dilata as artérias. Ele ajuda a dilatar. Como você falou, nas coronárias você evita ter infarto e dores. Ele é um preventivo disso. Agora, e a parte elétrica, cardíaca, que é fundamental. Hoje você vê pessoas tomando truzentos antiarrítmicos. E na própria, vou repetir de novo, na própria medicina oficial, quando você não tem mais nada para fazer de medicamento, e a pessoa continua com a arritmia, você usa o magnésio em altas doces para reverter uma arritmia que poderia levar para a morte. Então, tem estudos científicos e tudo isso. Sim, e tem acesso fácil, como eu disse, em farmácia. O preço é bom, é acessível. Uma questão da osteoporose, Monique, que eu também sempre estou discutindo no consultório, no hospital, não. A pessoa suplementa muito com cálcio. Se existe uma suplementação, mas a grande maioria do cálcio que você está repondo, não é através do leite, produto derivado, que também você tem. Mas, se não existir uma proporção entre cálcio e magnésio, você acaba levando esse cálcio para entupir a artéria, para formar cálculos, para aumentar a sua pressão arterial e demais. Então, a osteoporose não é só cálcio, gente. A osteoporose tem uma parte de cálcio que, em geral, não precisa suplementar. A grande maioria não precisa suplementar. Até qualquer verdura de folha verde, você tira o cálcio. Por que falo tanto do cálcio? Porque nossa alimentação tem excesso de cálcio. Aí você vai lá e vai dar um... Estou com osteoporose e vai tomar um comprimido de cálcio. Você está complicando suas coisas. Mas, doutor, não vai entrar no meu osso. Primeiro, você, com qualquer verdura de folha verde, suplementa cálcio. Segundo, que você ingera cálcio não significa que vai entrar no seu osso. Terceiro, o magnésio faz parte da constituição do osso. O magnésio se encontra quase 60% dentro do osso e deixa o osso flexível. Cálcio deixa o osso duro. Cálcio e magnésio deixam o osso duro e flexível. Então, é a recuperação real. E, logicamente, você vai dar boro, vitamina D3 e outras coisas para poder... E a vitamina K2 também existe para poder dar uma consistência a esse osso, retomar esse osso e ficar legal. Então, nesse aspecto, a carência de magnésio nos está prejudicando muito no dia a dia e a falta de informação. Porque o solo está pobre, né? Como eu falei no começo do programa. O solo é pobre em magnésio. Então, no final das contas, a população está com falta do magnésio. E isso repercute em todos esses itens que a gente tem falado aqui. Inclusive, gente, o magnésio é responsável também pelas glândulas sudoríparas. Então, se você, por exemplo, tem um suor com um odor muito forte, é porque você também está com essa carência de magnésio. Então, ingerindo a quantidade adequada, essas glândulas sudoríparas vão entrar num melhor equilíbrio e você não vai ter um odor corporal tão forte. Que bom. Não é interessante isso? Isso eu não sabia. Porque a melhor coisa é se cuidar. Tem uma pergunta aqui se crianças podem tomar magnésio. Crianças podem, logicamente. Estão em idade de crescimento e quando mais precisa. Geralmente, as crianças a partir de 14 anos tomam até 200 miligramas de magnésio. Poderia ser suplementado. Quando vira adulto, já passa um pouquinho para o dobro. Mas, gente, se você tem uma substância que intervém em quase 200, 300 reações no corpo e você já tem algum tipo de sintoma. E hoje, o que mais comumente se vê, qualquer pessoa que está doente, ele está desnutrido. Falta nutriente. Um dos nutrientes básicos que a gente gosta de falar bastante, porque é simples, porque é barato e porque realmente todos nós temos carência, é o magnésio. Então, seu filho pode se beneficiar muito. Duro vai ser a criança querer tomar aquela coisa amarga, né? Não pode dar. Existe um magnésio, sabe aqui? O magnésio também abaixa... Passar na pele? É. Existe uma forma que a gente usa agora. Você pode borrifar na pele ou ter um adesivo que você coloca na pele e também tem com magnésio. Então, com certeza, isso será para as crianças, porque eles não vão engolir nem o comprimido e muito menos tomar aquela água. Principalmente quando eu trato a miopatia, que penso para não tomar nenhum remédio para contiver febre, que febre é um mecanismo de defesa. E a mãe fica com aquele medo, será que vai convulsionar? Então, você usa magnésio na comida da criança, você usa magnésio na bebida da criança e simula tudo isso e a mãe pelo menos está tranquila que não vai ter nenhuma crise convulsiva. É difícil ter isso, não vai ter mesmo. Ou tem aquelas coisas mais modernas, um pouco mais caras, que é passar magnésio através da pele, são adesivos, né? Então, gente, a gente pode passar aqui sete itens que podem estar acontecendo com você pela falta do magnésio dentro do seu organismo. Então, foi falado da ansiedade e depressão, porque esse mineral, ele equilibra o sistema nervoso, deixando você mais relaxado, menos apreensivo. Foi falado da importância do magnésio para controlar a pressão alta, porque o magnésio tem ação vasodilatadora e faz com que o sangue flua melhor pelas artérias. Falamos também da insônia, porque o magnésio provoca um relaxamento muscular e você vai ter uma... E vai também acionar o hormônio da melatonina. Melatonina, ajuda na produção. Ajuda na produção e vai fazer você ter uma noite de sono reparadora. E a dor. Melhora a dor, fadiga, câimbras... E as dores articulares estão falando que o que mais é usado o magnésio. Câimbras, náuseas, vômitos, espasmos, fraqueza, arritmia cardíaca, odor corporal. Então, a gente espera que esse programa tenha orientado vocês, que vocês possam ter acesso cada vez mais a informações que podem trazer um diferencial na vida de vocês. O cloreto de magnésio, como eu disse, pode ser adquirido em farmácias, um envelopinho de 33 gramas. Vocês diluem ele em um litro e meio de água, coloca numa garrafa de preferência escura, cor verde ou azul. Coloca dentro da geladeira e tome dois cálices por dia. Nós gostaríamos de deixar os nossos telefones, atendemos aqui em São Paulo, consultas com o Dr. Pablo, no telefone 11-5594-2726. 11-5594-2726. E o nosso WhatsApp é 11-99-543-6120. A gente espera que possamos ter trazido informações que vão fazer a diferença, como eu disse. E eu desejo para vocês uma ótima noite e um final de semana com muita saúde e com muita diversão. Boa noite, gente. Boa noite.